O Volkswagen Nivus foi lançado oficialmente na Argentina nesta semana e as primeiras unidades do modelo começam a chegar ao país vizinho. Olha só! A Volkswagen anunciou o início da exportação das primeiras unidades do Nivus para a Argentina. O Nivus foi lançado oficialmente nesta semana no mercado argentino através de uma live que contou com a participação de jornalistas, empregados, fornecedores e o público em geral. Responsável por cerca de 25% das exportações de automóveis e comerciais leves do setor automotivo brasileiro neste ano, a Volkswagen amplia com o Nivus seu portfólio de modelos exportados. O Volkswagen Nivus, desenvolvido e produzido no Brasil, já vendeu mais de 10 mil unidades e agora chega ao mercado argentino, fortalecendo a presença da marca na região e consolidando o perfil exportado da montadora. As versões Comfortline 200 TSI AT e Highline 200 TSI AT chegam à Argentina para fortalecer a presença da marca no segmento SUV, que hoje detém 19% do mercado naquele país, sendo líder com o modelo T-Cross. A Argentina realizou a pré-venda no Nivus na região em outubro e, assim como no Brasil, foi um sucesso. Além de seu design inovador, que mistura elementos de SUV e linhas de coupé esportivo, o Nivus conta com o Volkswagen Play, central de infotainment totalmente desenvolvida na região com foco no consumidor local. Seu funcionamento é semelhante a de um tablet ou smartphone, estabelecendo um novo patamar de conectividade, stream e serviços no mercado. Moderno, versátil e conectado, o modelo desenvolvido 100% digital na região com foco no consumidor local também será o primeiro da Volkswagen do Brasil a ser fabricado e comercializado na Europa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho